Romero, multimarcas! Aqui na Barra Funda, é aquilo lá, facilidade de comprar, facilidade de trocar e facilidade pra comprar. Você já falou duas vezes facilidade pra comprar, porque tá fácil demais, esse A3. Olha aí, Audi A3, 1.6 2002, completa mais CD e mais banco de couro por apenas R$ 42.400, e lembrando, veículos revisados até um ano de garantia intelectual nacional. Dá pra fazer com uma entradinha de 10%? Uma ampla negociação na sua taxa. Esse carro está aqui na Vida Maquia, São Vicente? 1930, junto com o viado do Pompeia. Telefone? 6911, 6777, telefone. 6911? 6777, multimarcas aqui na Barra Funda.